Bom, boa tarde Danilo, obrigado de ter topado voltar, além de participar da nossa live pela manhã, da live intra-rede, ter topado ainda voltar agora nessa tarde para responder as perguntas que o pessoal fez no chat e as nossas próprias dúvidas aqui, que também a gente tem algumas. Agradeço muito. Eduardo, você pode começar fazendo as perguntas? Posso sim, Moreiras. Danilo, teve uma pergunta do Dan Tom Nunes, ele queria saber sobre a responsabilidade de parceiros comerciais, exemplo, fornecedores de serviços, no caso de vazamento de dados pessoais, como se pode avaliar a responsabilidade do parceiro? Bom, em caso de vazamento de dados, a questão da aferição da responsabilidade é um problema que pode ser bastante complexo de se resolver, porque além de deixar claro que todo aquele que por uma falha de segurança, pela não observância da LGTB, der ocasião a que pessoas não autorizadas têm acesso a dados pessoais, vai poder ser responsabilizado. Aí está certo. Mas, de fato, quando você tem, por exemplo, temos verificado algumas denúncias, notícias de vazamentos, e com uma dificuldade muito grande de identificar verdadeiramente o foco desse, digamos assim, desse vazamento. Ainda mais porque vazamento não é um termo técnico muito preciso, né? A gente chama de vazamento para qualquer tipo de incidente de segurança, praticamente. Agora, isso, por outro lado, vai querer dizer também que quando parceiros vão estar envolvidos em algum contrato, em alguma atividade, e nessa parceria tiver envolvido compartilhamento, uso, transferência de dados pessoais, tratamento, é sempre importante que haja uma preocupação transversal com a proteção de dados em todos os parceiros. Porque, uma vez ocorrendo o incidente de segurança, que isso é uma situação na qual, a princípio, qualquer um que tenha participado daquele incidente vai poder ser, a princípio, responsabilizado. É claro que você vai ter um, sem número de situações diferentes, você vai ter situação, um parceiro, né? Você tem vários tipos de parceria. Enfim, mas, por exemplo, se uma empresa, vou falar no provedor, mas digamos, uma empresa qualquer, ela tiver relacionamento direto com o titular de dados, e ela contratou uma terceirizada para ser operadora, por exemplo, essa empresa vai ser sempre responsável. Ainda que o problema de segurança de informação não tenha sido seu. E qual foi a falha da empresa? A falha foi, desculpa, ela escolheu um terceirizado que errou, que falhou com segurança de informação, e, por outro lado, também é sempre necessário que haja uma parte que possa ser responsabilizada. Então, primeiro, tem que se ver com muito cuidado o que se entende por parceria, mas, de uma forma muito geral, fica claro que todo aquele que der causa de segurança, a princípio, vai poder estar no polo passivo nessa informação. Posso botar aí um cenário? Vamos supor aqui, o Lassier Dias, ele está na nossa live, e ele mostra, sem querer, o compartilhamento de tela de todos os funcionários que ele tem lá na VLCM, lá na Solintel. A live é minha, ele mostrou os dados pessoais da empresa dele. Quem é responsável, Nício? Bom, sem ser um tema que, no Brasil, a gente deva trabalhar com proteção de dados, ou tem a ver mais com o Lassier, mas, enfim, é claro que é uma responsabilidade do Lassier, mas eu acho que, eventualmente, pode haver alguma responsabilidade do canal que tenha dado as OS. Se bem que é uma situação que, sinceramente, tem que ser visto com mais cuidado, porque o foco principal aqui, tudo isso não é propriamente o tratamento de dados. Enfim, eu, como advogado, se fosse chamado, eu verificaria se não... Eu trabalharia muito para verificar uma culpa daquele que expressamente deu caso à situação, mesmo porque eu imagino que hajam regras, que a gente possa considerar regras escritas ou não escritas, que não compreendam esse como um incidente de percurso normal, num caso desse. Mas, de toda forma, realmente não é algo que aconteça e não é nada que o Lassier faça, fará, eu jamais pensaria em fazer, né, Lassier? Sim, é porque, na verdade, a pergunta foi bastante bacana, porque isso aconteceu hoje, por exemplo. Na hora de uma troca de tela no Mac, apareceu toda a minha tela, não tinha nada de mais, mas apareceu toda a minha tela e voltou. Se, de repente, eu estivesse lendo um relatório, tivesse o nome da pessoa, o CPF e o salário, sei lá, e aparecesse isso. Eu até voltei a imagem depois para ver se tinha aparecido alguma coisa demais, eu olhei e falei, não apareceu nada de mais. Mas se tivesse aparecido, qual era a culpa do canal? Por uma falha minha, uma vez que é ao vivo. E não tem como moderar isso. Como advogado. Em direita. Ó, primeiro, esse é um caso que, para ser resolvido, necessitaria de mais, digamos assim, ponderação do que eu sou capaz de fazer agora em pouco tempo, no bate-pronto, sinceramente. Mas, por outro lado, muitas vezes o canal pode ser considerado culpado, situação análoga, parecida com essa. Ainda que não tenha culpa, provavelmente. Há muitos casos em que não há propriamente a intenção de causar dano, não há nem a indoobservância de algum preceito, mas o simples fato de explorar uma atividade para obter lucro, para atingir uma determinada finalidade, já cria o risco. E a pessoa, em algumas situações, se responde por esse risco, independente de ter querido, desejado até, mesmo que a pessoa tomou todas as precauções que tenha causado. Aqui no Brasil, pela lei de defesa do consumidor, existe uma tolerância muito pequena, sei que existe, muito, mas muito pequena, esse tipo de risco criado. Então, muitas vezes, o fornecedor vai ser considerado responsável somente por estar explorando atividades que criam um determinado risco, ainda que tenha tomado todas as precauções. E olha que, eu peço ainda, eu digo ainda que é um caso que precisa ser pensado melhor, porque a LGPD, ela não é direito do consumidor, ela tem um espaço maior para a gente discutir essa responsabilidade. Só que a gente não testou isso, a gente não tem situações de jurisprudência, de aplicação anterior, que a gente possa basear, entendeu? São coisas para serem construídas ainda, mas, primeiro te digo, nada óbvio que você não tenha culpa e seja responsável. Basta você estar naquela cadeia e estar oferindo um tipo de vantagem por aquilo e ter criado o risco. Gente, eu quero aproveitar aqui, peraí, Lassier, só para dar as boas-vindas para você, porque senão o pessoal que está assistindo o vídeo não vai entender nada. Pessoal, a gente fez duas rodadas aqui com o pessoal que estava de manhã na live, na tarde, no mesmo dia que a gente fez a live, a gente está gravando essas perguntas e respostas aqui com o pessoal. Então, o Danilo e o Lassier, eles tinham compromissos no momento que a gente fez a primeira rodada. O Lassier até entrou, depois teve que sair para o compromisso e agora ele voltou. A gente estava aqui só com o Danilo na sala. O Lassier voltou e o Eduardo já colocou o Lassier em destaque ali, propositalmente. Então, seja muito bem-vindo, Lassier. Então, a gente vai alternar as perguntas aí, os assuntos sobre LGBT para o Danilo e outros assuntos para o Lassier. A gente vai alternar as perguntas aí,